Fala galera, aqui é o Tio Noel, estamos de volta com Doom, nosso sétimo capítulo dessa história. Você lutou para encontrar uma saída do inferno e conseguiu retornar, mas agora os demônios estão dominando Marte. Você deve encontrar um jeito de desativar o portal para o inferno que Olivia criou. Eis a nossa missão. Se você caiu de paraquedas aqui, clica ali no link da descrição, na playlist, tem todos os episódios que eu já gravei. Começamos o episódio 7, Inferno em Marte. Execute Olivia Pierce. A torre adiante foi destruída. O portal não pode mais ser fechado deste lado. A energia do inferno flui de um local do mundo deles que chamamos de... Ouço, mas você voltou. O único ser de carne e sangue que atravessou as dimensões. Então, pode haver um jeito. Debbie está tentando acessar os arquivos da seção terminal mais próximo. Vamos lhe fornecer as informações. Caramba! As Almôndegas me seguiram! Eu tenho sido meio mal achando os segredos, eu tenho que procurar um pouquinho melhor. Chega naquela runa ali! Nossa, muito legal esse cenário. Aqui não dá para ir, então é por aqui. O segredo encontrado! Ah, mais um bonequinho! Legal! Vou voltar para cá! E agora? Não dá para dar um pulo para lá, eu vou morrer com certeza. Esse pulinho em bosques. Ah, aqui. Como é que eu chego ali? Ah não, é aqui mesmo. Os pontinhos verdes sempre indicam o local que a gente tem que ir por onde a gente passou, né? Ah, vamos lá. Vamos lá! Ah, está tudo bem! Tchau! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Opa, sempre bom olhar as redondezas, vou seguir mais um pontinho para o nosso traje O que é isso, cara, mano? Nossa, uma minigun, que maneira Cara, o jogo dá muitas armas, muitas armas mesmo, eu nem usei direito aquela que eu ganhei no último jogo, no último episódio Acho que essa aqui, é, eu nem usei ela direito, cara Agora eu já ganhei mais uma arma Mas acho que agora fechou a rodinha aqui, né? Acho que agora não tem mais arma A não ser que tenha uma outra coisa especial Porta de ar selada O indicador mostra que a gente tem que vir pra cá, né? Tem um artefato no laboratório da Olivia que estudamos há anos Acho que ele pode te ajudar a encontrar as respostas que você procura Ele tem a sua marca O laboratório particular da Olivia não consta no banco de dados das instalações Ele requer autorização alfa para ser localizado Concedida Você pode acessar a unidade Lazarus dela pelo setor norte do complexo de pesquisa avançada Uns 80 quilômetros daqui Ah, legal Vou restabelecer a energia do bonde que vai até lá Mas você precisa de uma credencial corporativa da UAC para ativá-lo Tem uma estação de segurança aí perto Bora pro bonde, então Bora pro bonde, então Agora sim E aí, gurusão É só um fraquinho Qual foi o ato? Caramba, esse bicho é forte mesmo Toma Toma, sujo Toma, sujo Vai fora Vai fora Esse aqui foi só o pacote de boas-vindas Vamos ver se tem algum segredinho por aqui Acho que até tinha Só tinha que vir pelo outro lado Aqui tem alguma coisa Nada Vamos seguir então Uma bonde Calma aí Esse aqui serve só pra dar vida, né? São muito fraquinhos Mas esse aqui não Errei Ah, me matei Não Onde é que eu ganhei, mano? Nossa, tem um daqueles all-monder Um daqueles all-monder Ah, lança foguetes Não, um mais dois Ai Tome Tome Uh, não Nossa, seis de life Uh, ainda bem Nossa Meu Deus Pegou uma coisinha aqui Tome Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Toma 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 Venha Hahaha Tome Tome Caramba Ai, gordão Uh Tchau, gordão Engola isso aí Esse foi um legítimo toma-sour, aprimoramento de armas, vamos ver se a gente tem, tem sete pontos aqui, dá para melhorar alguma coisa Esse aqui eu não uso essa radiada carregada Mira tática, dano adicionando em tiros na cabeça, move mais rapidamente, vamos ver se não dá para usar essa aqui Tem que conseguir mais execuções Vou melhorar esse aqui, significativamente menor a recuperação da arma após uma explosão de calor Acho que não é útil ainda Carregador, melhora bastante o tempo de recarga dos micromísseis, micromísseis são bons, vou pegar também Vamos avançando Não sei se tinha mais alguma coisa importante ali em cima, que eu caí quando não era para cair Acho que é para ir por aqui, por aqui que tem aqui, ou essa munição Acho que é por aqui que tem aqui, vou voltar ali ver se consigo pegar aquela runa Colete todas as 15 relíquias do inferno e alcance o altar antes que o tempo acabe Cada relíquia dá mais um segundo Pequena largadinha no carregamento Vamos lá Quero que você não me interessa Boa Essa carreira Uma parte Ah De Empolha Por quanto é boa Que jovem Que jovem É La Boa Estica Boa Beleza, nossa foi no ultimo segundo A gente fica atirando em ninguém? O nome desse mapa então é Unidade de Agente Destruída Opa, tem outro ponto de runa agora Diz que eu ganhei agora, aumenta a eficácia de itens de equipamento Não, eu ganhei esse aqui embaixo Proporciona um aumento significativo de controle sobre o movimento no ar após um pulo duplo Não parece útil Tá bom Sigo por aqui ou por ali? Aqueles que vieram antes de você e aqueles aos quais você serve Todos trabalham com o mesmo objetivo em mente O desenvolvimento de um novo humano para a humanidade É com esse princípio incrível A gente já visitou aquela área ali então acredito que ela está toda acessível só que Interessante que a porta abaixo chegou agora que eu cheguei avançado Invasão demoníaca detectada Ai Ai não Tem outro Ui! Um arma mais forte Morre! Nossa, que legal Morre! Caramba Mais um Cadê o Gauss? Aqui Mais dois Merda Vou morrer Morre! Saco! Caraca Esses bichos são chatos O que é isso, velho? Acho que preciso lançar foguete Só que daí eu vou tomar dano Porque eles sempre estão perto O que eu vou fazer para matar esses bichos, galera Ah Aqueles que vieram antes de você E aqueles aos quais você serve Todos trabalham com o mesmo objetivo Tentar começar com o banhão já de cara Tem em mim Tem em mim Tem em mim Fora Fora Vem Caramba Eita Caramba Quero ver isso de novo Ah Tem que ficar bem Ah Tem que ficar bem nas costas deles Tá bom Foi Foi mais um desespero Da primeira vez Ali que eu não conhecia direito eles Virou mais um corte Pouca munição E tem bastante munição Fuzil de assaltos Opa Holograma Esse dispositivo tecnológico antigo É tão útil hoje quanto era quando foi inventado no começo do século 21 O holoprojetor descarrega uma nuvem invisível de argônio ionizado Que a câmera utiliza para projetar uma imagem A luz refratada cria um efeito holográfico acima do dispositivo A imagem possui um espectro de cores bastante abrangente e é capaz de enganar até os olhos mais atentos Esse dispositivo foi o primeiro teorizado em diversas mídias de cultura popular vigente no século 20 E como que eu equipo? Aqui Ah não aqui pra melhorar Inclusive dá pra gente melhorar bem hein Vamos ver se a resistência Não Barril explosivo Quase não tomo dano Itens de exploração Exploração aparece no mapa também Não me ajuda Altivar o potencializador A saúde é restaurada até a capacidade máxima Destreza Alterna entre armas com mais facilidade Vou pegar esse aqui Sensor de energia Aumenta o tempo E o potencializador permanecerá ativo Também é bom Acabei de fazer uma conquista também Automapa Mas como é que eu equipo? Olha Quando eu troco de arma Pisca ali embaixo que eu estou com outro Estranho Como é que eu troco pro O item ali embaixo Saco Queria mostrar pra vocês Trocar multi... não Não, não é isso não Saco Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui no controle Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui no controle Próximo arma anterior Próximo equipamento F1 e F2 Tá ok Holograma Que legal Só que não serve pra bosta nenhuma né Bem mais útil a granada né Aí deve estar a nossa segurança que a gente precisa Parece que aquele demônio pegou a sua credencial Você precisa encontrá-la A estação do bonde não será acessível sem autorização adequada É Já aconteceu isso outra vez Acho que tem um escudo ao redor dele cara Tome Espera a motosserra Não tem mais... não Tome Toma sujo Boa Não Não Tem mais de dano aqui hein Tem mais de dano aqui hein Tem mais de dano quadro Onde vocês estão ferrados? Onde vocês estão ferrados? Já se foi? Caraca, muito dano Caraca, muito dano Você foi Limpei Comissão Só uma verificada se eu não esqueci nada por aqui Vamos pular Opa Boa Sempre bom Sempre bom Sempre bom Sempre bom Sempre bom Sempre bom O segredo por aqui Ah não Aqui é por onde deveria ter vindo caminhando né Exato Então vamos seguir Opa, esse é o hologrão Eu sabia que não ia parar só nos fraquinhos Ah, errei cara Toma, filho Não sei Uh, Almôndega Calma aí Calma aí, Almôndega Calma aí Não, errei Ah, errei cara Nossa, errei de novo Nossa, errei de novo Nossa, tem alguém nas minhas costas Ui Calma aí Nossa, muito legal isso cara Tem mais algum aqui Enquanto a metaleira tá tocando Tem mais hit aqui Nossa, receba Coluçãozinha, sempre bom Ai, caramba Caiu Que burro Se ele pega as presas Ai, nossa Gordão E o outro velho Ui, caramba Calma, Gordão Isso 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 Toma, suja Calma aí, filho Calma aí Calma aí Tudo também Realmente conforme o posicionamento que você dá De cima Do lado Vem cá Não Não Cadê? Ah Ah, merda Saco Tumbo neles Nossa, agora o bicho vai pegar É O 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 Ai Saco Ah, cair onde não era pra cair Tá tranquilo, vamos lá de novo A exploração não autorizada nos homens de explosão fora da base é proibida Os experimentos usados em barro... Vem cá Invasão demoníaca Caraca, vem cá Que saco Calma aí, filho Vou machiçar Caraca, ele já vem O que é isso? Mega saúde Olha, aumentou a minha saúde Ai Não Vou cair de novo de novo Morre Oh, caí Não 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 Droga Droga Poxa Nossa, a gente sai num frenesi muito louco Caindo em tudo que é lugar ali Agora vai Agora eu vou pegar você também Caraca, não dá pra pegar ele velho Toma Para com isso aí Ah, cara, eles aguentam muita pancada velho E aí Tome Tome Nossa Tomei 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 Toma Problemas aí Oh Mandou um Hadouken ali O cara velho Nossa Saco Tomei Toma Tomei Tomei Topei She Tomei Opa! Ah, isso aqui a gente precisa gastar munição Legal Ah, o que tem pra cá? Será que é pra lá que a gente tem que ir? E tem vocês aqui, né? Nossa, ele veio todo animado pra me dar uma porrada Toma, suja Boa Ah, aqui é lá naquele inicio Lembra? Eu tava aqui desse outro lado Acho que aqui deve ser aquela runa que a gente viu lá de longe Isso, exato Segredo encontrado Use a escopeta de caça para eliminar todos os alvos antes que o tempo acabe Os livros de saúde são críticos Use armadura para sobreviver Tá bom, mais um desafio aqui no mapa Ofensiva blindada é o nome desse Nossa, nada de vida, cara Nossa, nada de vida, cara Não matou? Ui Nossa Nossa, é o que eu tenho que matar sem vida, cara Ai Uhuuu Nossa, armadura, armadura, armadura Nossa Só que eu tenho que matar agora, velho Olha o culo que ele deu Olha o culo que ele deu Bora Bora O que que desbloqueou? Execuções gloriosas em demônios gera armadura Boa Boa mesmo Isso é boa Mais armadura, melhor Mais vida, melhor ainda Agora eles geram Devem gerar vida armadura agora Perfeito Muito bom a gente ter pego essa runa, hein galera Sem segredos Opa Vai cair Uuuu 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 Caramba Vou se dar com vocês antes de cutucar ali Porque Depois que a gente cutuca ali é um besteira né Tá bom Vou cutucar Uuuu Tome Traz você Traz você Traz você Traz você Traz você Traz você Vou pegar isso aqui agora Tome 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 Foguete Espero que não venha o gordão Tome 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 Outro de controle alcançá-lo Tome Este episódio Será um pouco mais comprido O outro já foi bem comprido Mas eu acho que é tendência destes outros episódios Mas eu vou trazer o episódio completo aqui no vídeo para vocês galera, sem cortes. Acesso concedido. Tem que cair? É isso mesmo? Onde é que nós estamos? A exploração não autorizada em zonas de exclusão fora da base é proibida. Os experimentos e os artefatos altamente enrolados são pesquisados. Boa. Aqui é aquela sala que a gente mora aqui. Acesso concedido. Olá. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Com o tempo passado? Linha do bonde da UAC pronta para a partida. Por favor, fiquem sentados. O bonde já está pronto para a partida. O complexo de pesquisa avançada da UAC será nosso ponto final. É isso galera. O episódio não foi tão cumprido como o anterior, mas deu para aproveitar bem. Se você gostou, não esqueça de deixar uma curtida. Se inscrever no canal para acompanhar mais gameplays do Doom e de outros jogos também. Não se esqueça de deixar aquele like maroto na página do Facebook. O link está aqui na descrição. E é isso aí galera. Muito obrigado por terem me acompanhado até agora. Até o próximo Doom. Até mais.